Eu queria aqui ter o vice-presidente, João Fernando. E o organizador, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, e o organizador principal desse evento, que promete muito, o Vivaldo Moura Neto. Então, nossas aberturas são muito breves, e essa vai ser igual. Reservaram uma hora, quando o Veríssimo chamou a minha atenção, eu falei, meu Deus, uma hora, vocês vão ficar cansados e não vão ouvir o resto. Então, é um enorme prazer ter vocês aqui, a casa está cheia, e certamente os nossos palestrantes vão corresponder à expectativa de todos nós. Eu queria especialmente agradecer a organização, o mestre do Vivaldo Moura Neto, que é um cientista brasileiro de frente, da biofísica da UFRJ, e que foi o coordenador principal desse programa, que a mim parece muito bonito. Então, vamos lá. Eu passo a palavra a você, se quiser fazer uso dela, o João Fernando. Por favor. Não, só agradecer a presença de todos, os novos membros, estou vendo vários aqui. Agradecer a presença das autoridades, dos tradicionais membros, organizadores. Essa reunião magna tem um tema especial de o valor da ciência no momento de ansiedade que a gente vive no Brasil como hoje. Relembrar que o valor da ciência é muito maior do que parece. Parece que é algo que vai resolver os nossos problemas de hoje para amanhã, mas sem ela, não vai ser de hoje para amanhã, mas sem ela a gente não resolve. Então, discorrer sobre isso e fazer um programa tão completo, um desafio tão grande que o professor Vivaldo conseguiu desenvolver tão bem, eu estou ansioso para assistir. Parabéns ao professor Vivaldo, parabéns ao nosso presidente por ter tido essa ideia, e dar essa iniciativa. Bom dia a todos. É, eu digo, é óbvio que a minha inspiração foi Henri Poncadé, como o Moisés certamente deve ter percebido. Um dos grandes matemáticos de todos os tempos, e que escreveu um livro famoso, ele era também um filósofo da ciência, Lavalé de la Ciência. Essa foi a inspiração para essa reunião aqui. E também os tempos que a gente está atravessando, e que eu preciso insistir que a ciência é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, Vivaldo, suas palavras, por favor. Ok. Bom dia a todos. A primeira das frases é para agradecer à direção da academia, ao Moisés, pela incumbência que me deram de me preocupar com a organização desse evento. A segunda frase é dizer que eu tive de fazer esse evento, e digamos, com o sucesso que tem, porque foi uma inspiração do Jacob com relação ao tema do Poncadé. Segundo, porque eu pude contar com a colaboração da Márcia Castro e a equipe, da Quênia, Aragão, as duas colegas aqui da atividade administrativa da academia, que deram suporte com a experiência que tinham, e eu era, na verdade, sou um neófito nessa função. E, naturalmente, que a terceira frase é agradecer aos nossos palestrantes, que aqui vêm, aos colegas brasileiros acadêmicos que falarão hoje, terça e quarta-feira. E, j'aimeré bien remercier aussi à Etienne e à Morange, que são venidos, je dirais, de Luan, presque voisins, por nous parler. Agradecer a todos os presentes nessa sala, pela participação no evento. E eu sou, na verdade, mais que um organizador ou coordenador, eu sou o ouvidor. Todas as reclamações podem ser dirigidas a mim, todas as glórias dirigidas à academia. Está certo? E nenhum ao presidente. Não, apontei. As glórias à academia. Então, na quinta-feira, eu direi para vocês se foi tudo realmente o sucesso que nós estamos contando que seja. Está ok? Vamos, então, ao trabalho, se o professor me permitir dizer assim. não, 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 não. Obrigado.